Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bastidores da Família Neto! Pela primeira vez, o Lucas Neto está passando o dia dos pais com seu filho, o Luke! É um dia muito especial pro Lucas! Parabéns pro papai Lucas e todos os outros pais! Já deixa um likezão no vídeo pro Lucas e pro Luke! Comenta e se inscreva no canal se ainda não é inscrito! E aí